Olá, crianças, tudo bem? Aqui quem está falando é a tia Dani, eu sou a nutre da escola e eu quero dizer para vocês que eu estou muito ansiosa para que a gente volte às nossas aulas presenciais, todo mundo ali junto lá na sala de aula. Só que, por enquanto, a gente precisa ficar em casa e se cuidar e uma das coisas que a gente precisa fazer que é muito importante é lavar as mãos. Então, a tia Dani veio trazer hoje aqui uma atividade bem legal para vocês aprenderem a lavar a mão direitinho, hein? Vamos lá? Então, crianças, a gente sabe que a gente precisa lavar as mãos com água e sabão. Então, eu trouxe essa tinta aqui para a gente fingir que é o nosso sabão e eu vou mostrar para vocês como a gente faz para lavar a mão inteirinha e não esquecer de nada. Sabia que tem cinco passinhos que a gente tem que seguir para fazer a lavagem das mãos? São cinco passos, um, dois, três, quatro, cinco, igual os cinco dedinhos das mãos. Por isso que é bem fácil lembrar, né? Eu vou ensinar esses cinco passos para vocês, para vocês nunca mais lavarem a mão errada, tá bom? Vamos lá? Vamos usar aqui o potinho de tinta para a gente usar como se fosse o nosso sabão, tá bom? Para vocês conseguirem ver aonde o sabão tem que estar na nossa mão. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente põe um pouco de sabão na mão. Ó, então o sabão está aqui. E agora a gente começa a fazer os cinco passinhos. O primeiro passinho, então, é esfregar a palma da mão. Esfregar a palma da mão uma na outra. Esfrega, 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 esfrega. Esfrega muito bem. Olha só. O outro passinho, então, é a gente esfregar em cima da mão. Então, essa parte de cima. Olha como é importante esfregar aqui também. E aí, a gente vai fazer, ó, entre os dedinhos, ó, nessa mão e na outra mão também. Em cima da mão e entre os dedinhos. Isso mesmo. Quando você esfregar tudo, aí agora a gente pode passar para o terceiro passinho, que é lavar os dedinhos. A gente lava assim, ó. Esfrega os dedinhos na palma da outra mão. E depois, esfrega os outros dedinhos na palma da outra mão. Já estamos lavando tudo, hein? E agora? Agora está faltando o passo 4, que é o passo do dedão. Então, a gente vai lavar o dedão. Muito bem lavadinho. E das duas mãos, hein? Esfrega muito bem. E depois? Está faltando só mais um, hein? Qual que é o próximo passo? O pulso. A gente não pode esquecer de lavar também. A gente usa o pulso, ó, para passar no rosto às vezes e tem que estar bem limpinho também. Então, ó, o pulso de uma mão e o pulso da outra mão. Viram como a tinta passou em todos os dedinhos? Quer dizer que o sabão tem que passar em toda a mão também. Do mesmo jeito que a Tia Nutri ensinou aqui, vocês têm que fazer em casa com o sabão também. Vamos relembrar, então? Primeiro passinho. Esfrega as mãos, uma na outra. Isso! Faz com a Tia, tá? Segundo passinho. Em cima das mãos e entre os dedinhos. Não vamos esquecer, né? Na outra mãozinha também, ó. Isso! Muito bem! E agora, Tia Nutri, qual que é o outro passo? Esfregar os dedinhos. Aqui, então, no meio da mão e no meio da outra mão. Isso! Muito bem! E agora, Tia Nutri, o outro passinho é o do dedão. Esfrega assim e esfrega assim. E, por fim, o último passo é esfregar o punho. Desça a mão e desça a mão. Tcharam! Viram só? Isso aí, gente! Espero que vocês façam esses passinhos em casa e lavem as mãos bem direitinho. Ensina para a mamãe, ensina para o papai, para a vovó, para o vovô, para todo mundo que está aí com você na sua casa. Tá bom? Para todo mundo lavar a mão bem direitinho. Eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje e eu espero que você se cuide para que a gente possa se encontrar logo, logo lá na escola. Tá bom? Um grande beijo da Nutri e até mais! Tchau! Tchau!